E hoje no programa Estúdio TV estamos recebendo o designer Diego Miranda. E quando falamos em designer moderno e arrojado, não poderíamos deixar de mostrar a vocês o produto novo que está sendo apresentado aqui na Impermix, que é a Tecnobancadas, que é a última tendência hoje do que é mais moderno e bonito, né Diego? Sim, sim, é a última tendência. O legal da Tecnobancada é que você pode criar com ela um mobiliário, mas em vez de estar usando a mercenaria, você utiliza porcelanato. Então ele se torna o mobiliário mais durável, de fácil limpeza e com uma qualidade única. E você estava me comentando que inclusive não risca e não tem essa absorção de água. Não, não tem não. Ele é perfeito para cozinha, para banheiro, até esse jogo que você pode fazer, de fazer a própria cuba no produto. Então ele é um produto inovador e bem interessante. Inclusive nós temos aqui um showroom na Impermix, que já tem projetos aqui diferentes, onde vocês já podem começar a namorar e realmente fica muito elegante. Fica, fica elegante sim. Aqui na Impermix até a gente tem um showroom, você pode vir conferir, tem peças bem bacanas e a equipe pode atender e disponibilizar uma explicação melhor. Fora todas essas vantagens, aqui na Impermix você vai encontrar todos os produtos que precisa para construir a sua casa. São 5 mil metros quadrados de área só de produtos, marcas conceituadas, que você vai precisar com certeza para ter a casa dos seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto